Que dá over, né, véi? Acho que eu vou dar over aqui em Dintamid. Mobiar essa aqui vai pro... Ai, meu! Eu sabia, mano! Meu Deus, véi! Aí é foda, hein, mano! Pô, tu tá... Sei lá, alguma coisa tava vindo. Tá acontecendo, gente, você tá sentindo, assim, ó. Vai acontecer alguma coisa. Ó esses caras aqui, mano. Nossa, eu vou esperar a minha mãe sair do quarto pra agradecer esse sub aí, mano. Pode sair, Lu. Eu vi que a porta tá um pouco aberta. O nick do guerreiro é meio estranho. Valeu, hora da leitada, mano. Obrigadão pelo sub aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Nice, nice, vambando. Cê ri, né? Hora da leitada. Cê sabia que a minha mãe tava no quarto e cê mandou um prime de propósito, sim ou não, mano? Pô, eu tive que esperar a minha mãe sair do quarto aqui, pra agradecer o sub do cara, mano. Tem o nick dele também. O nick do cara é hora da leitada. Exatamente, olha que safado aí. Te metaforei, hein, mano? Meu Deus! Vou morrer pra Yumi, mano! Morri pra Yumi! Morri pra Yumi, morri pra Yumi. Ela vai tacar o QZ em reto. Eu morri pra Yumi. Eu morri, eu vou ser solato na Yumi. Ah, doidão! Não! Aí ele tinha Ignite ainda, mano! Pô, se eu ando mais um pouquinho pra trás, aí dá pra ter matado, mano. Mas foi um bom duelo, hein, mano? Eu fui folgado. Mano, muita emoção já, velho. Pera aí. Já tô com muitas emoções. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Igor, na rosinha aí que o Kiri Gamer tá pedindo pra te entregar, mano. Mas é sério isso aí mesmo que o Guerreiro contou? Será, mano? Interessante, né, mano? Aquela troca recíproca, né? Acho que é. Caralho, esse pai que é zica, mano. Essa semana fui no médico e fui diagnosticado com pena. Palmedia. Me manda uma rosinha e me diz que é normal ter 8 centímetros de caramujo. Menor que... Paita, rasca. É normal, mano. Tem espaço, tem tamanho pra todo mundo, mano. E aí, família? 8 centímetros tá de boa ou não, mano? É normal, mano. Não preocupa não, beleza? Tem pra tudo, mano. Tem de tudo. Vem, meu lindo. Vou pegar os Drake pra nós aqui. Que dia depois já leva o bot. E o caçadinho fechou o itemzão, hein, mano? Pô, Vitor, eu vou ficar te devendo, WW, hein, mano? Tem uma galera que gosta... Caralho! Caralho, quem viu o Xera, fi? Meu Deus! Ele lutou no dragão e quase roubou do nada no escuro. Eu esmitei e ficou com 90 de vida. Aí ele lutou. Aí eu peguei no auto-ataque. Mano, mas pensa se pegar script e perder, velho. É muito triste, velho. Vai ter doideira top, parece, hein, aí. Caralho, esse insta... Ah, trolei, mano. Era óbvio que a play pra cima do script ali não ia dar certo, né, mano? Sei por que, mas eu confio no TP do set. O script não rai ela. Tipo, se o cara... Os scripts, tá ligado? Ele não é bom. Ele só vai... É... Tipo, você tá as skills, tá ligado? Mas o resto ele vai fazer errado. Verdade, mano. O script não te deixa andar nessa situação? Tá sabendo, hein, Kelvin? Olha lá. Puxei a fé script, é, mano. Dos mais nojenta aqui ainda, mano. Que isso, mano? Só esse caçadinho, velho. Acho que foi daqui, né? Será que dá bom isso ainda, mano? Dar o Quindinho, como é que ele vai? Não, é só eu pra contar a história, mano. Ó, o Quindinho vai desviar do script. Tuque. Não dá, não. Ah, foda, hein. Ixi. Você sabia por que coletor é ruim, Marquinhos? Você quer saber o que é o motivo? Fala, Quindinho. Conta, conta, Quindinho. Conta. Vocês querem saber, galera? O Quindinho vai contar. Conta. Todo personagem do jogo tem armadura base, certo? Certo. A menor armadura base do jogo é do caçadinho. Tipo, um sessenta e seis. A menor? É. Caralho, como que cê sabe disso? Ah. Enfim, eu sei. Aí, tipo, tá vendo esse item aqui, Dominique? Ele tira trinta e cinco por cento da armadura do cara, certo? Certo. Tira trinta e cinco por cento de sessenta e seis. É o quê? Uns vinte, quase vinte. E já é mais do que a coletora. A penetração da coletora, entendeu? Entendi. Vai cortar isso não, né? Aí, então é o preço aí que coletor é um item full meme. Sempre dá menos ano do que o Dominique. Não esquece de reportar o guerreiro aí não, viu? Não, eu vou reportar. Pode deixar. Que isso faz, não? Tá vivendo o sonho, Claudão. O cara falou ali que o cara até assumiu que era script mesmo, mano. Tipi. Ah lá, agora foi, ó. Salve, Marcos. Salve. Poderia mandar um WC em homenagem às membros do Linguiça que estão fechadas com os exercícios físicos. Mileno, eu te amo. Vou fazer só um aqui, ó. Com a cara tampada mesmo, mas só pra vocês sentirem o... Hã? Acho que dá pra ver, né? Só pra vocês sentirem aí, ô, João. Salve pra tropa do Linguiça aí. Tá sozinho, o Quindim tá top. Primeiro, tá ligado? Meu Deus, ele vai matar todo mundo, véi? Que porra é essa, família? Que que é isso, galera? Que caralho? É, a Senna mandou a tru ali, mano. Por que que tinha cinco pessoas do outro time no Blue, tá ligado? Muito estranho. É o braço da punheta, né, mano? Me dá essa estrefe aí. Imagina o Giga batendo uma punheta. Não quero nem fazer. Não, amor, ó. Ele deve esmagar o pin dele, mano. Meu Deus, por que que eu pensei isso? Mano, ó como que eu vou checar o arauto, família. Se liga nessa tecnologia aqui pra checar o arauto, ó. Tá vendo? Uma fila de manhã bem boa, bem suavinha, mano. Raramente tem alguém que dá um rage, digita uma parada. Mano, para de falar dos outros, família. Foca no seu sem olhar pros outros, véi. Confia. Leva pra vida. Deixa eu falar pros caras. Levar pra vida. Fica falando nem olhando pra vida dos outros assim, não, mano. Faz o seu, véi. For falar um negócio, fala um bagulho que acrescenta, tá ligado, véi? Os caras ficam só xingando um outro aí, mano. Nojento. Olha lá, Aveni. Aprende a controlar o wave, aí tu fala. Vai chupar um peito, zé. Mano, dá aí logo chupar um peito ali. Caralho, vai ficar como? Ah, o cara tá me tirando, mano. Se pá, velho, vou voltar lá. Salvei, meu, mano. O cara, bom, o R mid aqui salvou a lenda do caduquendinho, mano. Vai ficar o wave boa e ainda vai virar em farm em relação ao cara. Olha esse dash aqui, família. Esse aqui é de mono, viu? Errou, hein? Você viu? Você viu, velho? Que merda, mano. Mas tem como, galera? Tem como, eu sei que tem como aquela parede ali, velho. Carinha de que esse arauto top não é bom, galera. Mas eu não vou pensar muito, não. Vou só usar, mano. Valeu, Ruanzito. Bom carnaval pro C aí também. Calma. E brigadão pelos dois meses de sub com a gente aí, meu guerreiro. Oxi, entendi esse brother não, mano. Eu ainda tenho ult. Ah, brincadeira é essa aí, família. Meu Deus! Ah, mano. Ela viu, velho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.